Oi maravilhosas, estou iniciando aqui mais um vlog aqui no nosso canal E gente, hoje é sábado, hoje eu acordei bem cedinho Acabei de gravar um vídeo aqui, por isso estou toda maquiada assim Vou aproveitar aqui e já vou mostrar meu look para vocês Gente, o look aqui de hoje é um look bem confortável Coloquei esse shortinho branco, o comprimento dele é mais compridinho, sabe? E aqui na barra ele fica... Compridinho não, gente O comprimento dele é mais curtinho E aqui na barra ele fica todo desfiado, tem alguns distroides Daí coloquei esse cinto aqui que também é branco Só que o short é mais branco do que o cinto, mas o cinto também é branco E na parte de cima eu coloquei essa blusinha aqui, gente Ela é ombro a ombro, ela já vem com bojo, sabe? Eu adoro essas blusas assim que já vem com bojo A malha dela é uma malha canelada Se você não sabe, né gente, eu vendo roupas E essa blusinha aqui é uma das peças que eu vendo Se você tiver algum interesse, né gente É só me chamar lá no meu Instagram Vou deixar o Instagram passando aqui na tela É só me chamar lá, né? Que eu mostro pra vocês as peças que eu tenho aqui E coloquei esses acessórios aqui, gente Esse colarzinho aqui de dente de leão Adoro esse colar, gente Eu super uso ele Nesse tonzinho de azul turquesa Coloquei esse brinquinho aqui Coloquei esse pincer também Pulseirinha, né? Que eu uso sempre E nos pés, gente Eu estou o quê? Descalça, né? Por quê? Porque eu gosto de ficar descalça dentro de casa Eu tava gravando o vídeo aqui, gente Olha só a bagunça que ficou aqui, ó Tem aqui agora o tripé Tem que arrumar isso aqui tudo Minha agenda tá ali Tem que guardar esses tripés A softbox Tem um também, gente Que peguei a roupa do varal O varal tá cheio de roupa Que eu lavei ontem Tipo assim, lavei ontem à noite Aqui na minha cidade tava um pouquinho chovendo Então, né? Não secou Mas eu acho que agora já estão secas Então vou aproveitar e já vou fazer isso Também já vou dar uma organizada aqui na casa, né? Pra passar o final de semana Com a casa aí bem limpinha Já organizei tudo lá, né, gente? Agora eu vim aqui pra cozinha Porque a cozinha tá um pouco bagunçada As vasilhas do café, gente Tão todas ali sujas Não lavei ainda, né? Porque eu acordei e fui gravar meus vídeos e tal Agora que eu terminei de gravar os vídeos, né? Tô dando essa organizada aqui na casa Agora eu vou fazer o almoço E aproveitar, né? E organizar também alguns armados Que tá precisando daquela limpada, sabe? Dar uma organizada Vou fazer tudo isso hoje Mas agora eu vou mostrar pra vocês Uma comprinha que nós fizemos aqui Vou mostrar pra vocês aqui, gente Esse jogo de panela que nós compramos Olha só, gente Como essa panela é linda Adorei esse tom de roxo, sabe? Eu já tenho um jogo de panelas aqui, gente Só que eu tava achando muita dificuldade Na hora de lavar ele, sabe? Porque depois eu vou mostrar pra vocês O material dela é daquele material batido, sabe? Alumínio batido Nossa! E pra deixar limpinha assim Com certeza é mais difícil Então essa daqui, ó Vai ser mais prática pra mim usar No meu dia a dia, né? Daí, gente O kit veio com três panelas, né? Essa aqui é a maior Essa daqui é a média E essa daqui é a menor Veio esse copão aqui Olha só, gente Como é bonito E também veio, gente A frigideira Ó Agora eu vou mostrar pra vocês A panela de pressão Que nós compramos, gente Olha só Que panela maravilhosa Ai, gente Quando eu vi essa panela rosa Me apaixonei por ela, tá? Tinha de outras cores Tinha vermelha e tal Mas eu preferi a rosa Gente, olha só Que amor que é essa panela Essa panela aqui Eu já usei Ela é muito boa Gostei E agora eu vou usar aqui O nosso jogo, gente Porque é a primeira vez Que eu vou usar ele Mas acredito também Que seja bom Esse material aqui, gente Na minha opinião É mais fácil, né? De lavar De deixar assim Ó, limpinho Que eu não gosto Essas panelas manchadas, não Sabe? Eu prefiro que ela fique assim E o outro jogo Que eu tenho, gente É muito difícil Pra deixar assim Então essa daqui Vai ser mais prática, né? No meu dia a dia Gente, um almoço Aqui tá quase pronto Tô fazendo um bife Aqui na frigideira Aqui tem um arroz Que tá quase cozido já Aqui um feijão Bem temperadinho Tô fazendo também, gente É aqui na Airfryer Deixa eu clarear o vídeo Pronto Aqui na Airfryer Tô fazendo batata Aliás, ela já tá boa Eu gosto dela nesse ponto aqui Essa batata É aquela que a gente compra Congelada no supermercado Sabe? Então, tô fazendo ela aqui E a pia continua assim, gente Uma maravilha, né? Mas enfim, gente Daqui a pouco eu vou lavar Essas vasilhas Porque agora eu vou dar Uma lavada Nesse armário Que eu tenho aqui Aqui eu coloco o tempero Coloco algumas vasilhas Então eu vou dar Uma limpada aqui Já esvaziei ele todo Tá vendo? Tirei tudo daqui E coloquei aqui, ó Em cima da mesa E já coloquei também aqui, gente Algumas roupas Para bater na massa Gente, o almoço aqui Já ficou pronto E olha só Esse prato Como tá bonito, gente Tava com vontade de comer, sabe? Salada de alface Com tomate Feijão Arroz Daí deu vontade também De comer uma batata E um bife Então eu fiz aqui Gente, joguei uma cebola Nesse bife Que ele ficou tão delicioso E pra acompanhar aqui também, gente Eu coloquei um suco de uva integral Eu adoro esse suco de uva integral Até que enfim Já limpei toda a cozinha aqui O fogão aqui agora, gente Já tá bem limpinho Tô aproveitando o dia de hoje, gente Pra dar aquela geral Em algumas partes aqui, sabe? Alguns armários e tal Igual limpei aquele armário ali Limpei outros armários Organizei também Graças a Deus, gente A pia aqui, ó Já tá limpinha Sem nenhuma vazia Que misericórdia Tinha vasilha demais pra lavar Limpei todos os armários aqui, ó Limpei tudo, tudo, tudo Pra ficar bem limpinho Hoje, né? Tô tirando o dia Pra organizar algumas coisas Aqui em casa Já organizei A maioria das coisas Na cozinha Os armários Que estavam um pouquinho bagunçados E tal Organizei Limpei lá tudo Agora, gente Eu vim aqui Pra esse quarto Que eu tenho aqui na minha casa É tipo um quartinho Da bagunça, sabe? Mas, enfim Aqui tem esse guarda-roupa Que a gente coloca roupas de cama Nessa parte aqui, né? A gente coloca roupas de cama E olha só, gente Tá precisando Dar uma geral aqui Tá um pouquinho bagunçado Porque às vezes, né, gente A gente vai pegar uma coisa Que tá por cima Acaba puxando E bagunçando tudo que tá lá Mas, enfim Agora eu vou organizar isso aqui Tá vendo, gente? Essas toalhas aqui Eu gosto de organizar elas Em rolinhos Isso aqui, gente É toalha de banho Eu gosto de organizar assim Em rolinhos Eu vou dar uma organizadinha aqui Tem algumas que estão ali Em cima da cama Que eu acabei de lavar, né? Que eu lavei Já secou Então eu vou guardar aqui também As roupas que eu já peguei do varal Eu vou guardar Enfim, gente Eu gosto de guardar assim Em rolinhos Porque é mais prático Tipo, se eu for puxar Essa daqui que tá aqui embaixo A outra de cima Não vai ficar bagunçada Porque antes eu guardava Dobradinha, sabe? Mas quando eu puxava uma A de baixo Já ficava toda bagunçada e tal Então assim Eu acabo achando Que ficou mais prático pra mim Enfim, gente Agora eu vou começar, né A arrumar isso aqui Porque tem muita, muita coisa Pra arrumar Tem as gavetas aqui, ó Essa gaveta aqui, ó Tá muito cheia Então eu quero Organizar ela melhor, né Pra ficar mais arrumadinho E pra ficar também Mais prático no dia a dia Já terminei De organizar tudo aqui Mostrar pra vocês Como ficou Lá em cima eu já mostrei, né Ficou assim Olha só, gente Como visualmente Fica mais bonito Aqui, ó Na parte das toalhas Eu organizei Enrolinhos Esse verde aqui na frente, gente É meu roupão E aí ficou assim, ó Como ele não tem espaço Pra encaixar ele ali Eu vou colocar ele aqui Na frente mesmo Mas eu quis, gente Separar por cor, né As toalhas Então aqui assim Eu deixei as mais claras E aqui, ó Eu fui deixando as mais escuras Aí o roupão Eu vou colocar aqui mesmo Porque não tem lugar, né Pra colocar ele Aqui nas gavetas, gente Na primeira gaveta Eu deixei as fronhas, né Todas as fronhas estão aqui Aqui desse ladinho, ó Eu deixei uma cortina Aqui mais embaixo Tem toalha de rosto Deixa eu abaixar pra vocês verem Aqui tem toalha de rosto Tem também Uma cortina B Aqui no fundinho Tem uma cortina Isso aqui, gente É capa de almofada Nessa gaveta aqui, gente Tem coisa de Materiais escolares, sabe Folhas, papéis e tal E aqui mais embaixo, gente Eu organizei o edredom Que já ficava aqui, né Deixei ele aqui mesmo Aqui é uma cobertinha Isso aqui, gente São lençóis É, daí eu Aqui na frente tem Mais atrás aqui também tem Aí eu gosto de deixar Eles enroladinhos assim também, sabe Que pra mim é mais prático Enfim Já finalizei tudo aqui Já organizei tudo Que eu queria organizar Agora, gente Eu tô aqui, ó Tirando a minha make Que eu vou tomar um banho Bem gostoso Vou aproveitar, gente Vou esfoliar meu corpo Com esse saponete aqui Da Natura Todo dia Esse daqui, gente Ele é de frutas, né Não tá falando qual Não tá falando qual É fruta ele aqui Mas enfim, gente Vou usar ele aqui Eu sempre gosto de Esfoliar pelo menos Uma vez por semana Sabe A minha pele Tanto a do rosto Quanto a do corpo, gente Olha só como As minhas unhas Estão horrorosas Já tá saindo esmalte Tudo aqui Vou aproveitar Já vou tirar esse esmalte Que eu não gosto Quando tá assim, sabe Descascando Enfim Eu prefiro que a unha Esteja sem nada Ou toda pintada Então vou fazer Isso aqui agora, né E vou descansar Um pouquinho também, né Gente Agora já é noite Agora já são Umas sete horas Gente Nós pedimos aqui Um lanchinho Esse lanchinho aqui, gente Veio Batata frita O que que é isso aqui, Avi? Frango empanado, amor Frango empanado A gente pediu Da frango frito É super crocante Gente A batata tá muito gostosa O frango eu não experimentei ainda Veio também Esse molho de alho aqui Aqui a gente colocou Umas bebidinhas Agora a gente vai comer Assistindo uma série Estou aqui no closet, gente Tava aqui fazendo Algumas anotações Tava usando aqui Minha agenda Porque tem tempo Que eu não uso ela Porque confesso a vocês Depois que começou Esse negócio de quarentena De isolamento e tal De coronavírus Eu deixei um pouco De usar a minha agenda Mas enfim, gente Tava fazendo Algumas anotações Assim É sempre bom Ter esses caderninhos Assim, ó Pra gente fazer Anotações e tal Pra poder organizar Melhor aí O nosso dia a dia Mas enfim, gente Já vou encerrar Meu vlog por aqui E vou agradecer vocês Por terem me assistido Esse vlog aqui, gente Eu gravei no sábado Só que eu vou postar Ele na segunda-feira Então já que é Segunda-feira É aí pra vocês, né Eu vou desejar pra vocês Uma semana pra vocês Maravilhosa Uma semana abençoada Que Deus abençoe Cada um de vocês aí Cada um Da família de vocês também A gente tá passando Por um momento Muito difícil Mas a gente nunca pode Perder a fé em Deus É foco, força e fé Ou fé, foco e força Acho melhor colocar fé Primeiro, né, gente Porque quando a gente Tem fé Quando a gente acredita A gente não desiste O importante demais Na vida da gente É a gente não desistir Daquilo que a gente quer Não desistir Dos nossos sonhos Que quando você aí Desistir do seu sonho Você vai estar Desistindo de você mesmo Então é isso Que eu quero falar Pra vocês Quero pedir pra você Que não é inscrito No meu canal ainda Aproveita Já se inscreva aqui Já deixa o like Pra mim Vão me seguir Lá no Instagram Porque no Instagram Eu posto vídeos Também, sabe Mais vídeos Mais curtos Então aproveita E vão lá Me seguir no Instagram Beijão pra todas vocês E fiquem com Deus Tchau